É, o pessoal caprichou mesmo na edição 2012 da Festa Fantasia. Milhares de festeiros muito bem caracterizados lotaram o Clube Tiro e Caça com belos e criativos modelitos. A noite foi especial, com muita música, diversão e a presença de convidados. Na foto, a ex-BBB Renatinha, com a assessora da festa, Gianni Baron, e o fotógrafo do Mazup, Cássio Bonfandini, circulando pela festa. O também ex-BBB, o modelo lajadense Jonas Susbach, abrilhantou o espaço prêmio, mas também circulou pelo camarote. Nossa equipe esteve lá para mostrar o agito da 22ª Festa Fantasia.